Ora, bem-vindos outra vez aqui ao canal do Capitão aos Molhos. Hoje é sexta-feira, por isso temos 5 minutos de raspadinhas. Pessoal, pois é, como prometi dentro de vídeo, eu disse que na semana passada, ou neste caso disse a semana passada, que por causa da quarentena não iríamos comprar mais raspadinhas fisicamente. Mas vamos a esteir aqui através do site da Santa Casa da Misericórdia. Grande força para todos vocês que estão aí em casa como eu. Grande abraço, grande beijinho, todos aqueles que estão aí a lutar no meio desta solidão, desta... Ok, estamos todos num zoo, fechados e enjaulados. Uns mais que outros, aqueles que conseguem dar uma escapatória de vez em quando, mas com segurança, muita segurança, afastados de toda a gente, no mínimo metro, sem contacto, sem nada, juizinho nessa cabeça. Pessoal, vamos raspar, eu já tinha aqui em mente, já estive a testar, está tudo a funcionar, uma super pé-de-meia, capuz, uma super não, uma mega pé-de-meia, uma matelona mega pé-de-meia. Não tenho nada para vos mostrar porque é pronto. Vão ver a raspar agora ali na netes que eu vou mostrar aqui. Obrigado por todo o vosso apoio no canal também, os comentários brutais, essa força fenomenal, esses likes. Vamos então passar à raspadeira desta matelona virtual. Vamos a isso, vamos começar a raspar. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto